Capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida, mediante sua formação integral. Missão essa que se caracteriza pela investigação da verdade, pelo ensino e pela difusão da cultura, inspirada nos valores éticos e cristãos e no carisma claretiano que dão pleno significado à vida humana. E diante desse desafio missionário, o claretiano centro-universitário, em 50 anos de história, sempre foi às periferias levando educação, com projetos como Rondon, Alfabetização Solidária, Claretiano Solidário e o mais atual, o projeto de educação à distância, com mais de 120 polos só no Brasil, além de polos em outras partes do mundo. Há 10 anos, o claretiano aderiu ao ProUni e abriu oportunidades para todos. Em 2009, o claretiano aderiu ao programa Universidade para Todos, ProUni. E a partir daí, o claretiano possibilitou a oferta de bolsas integrais a uma parte da população significativa que até então não tinha acesso a um curso de graduação de forma totalmente gratuita. Em 2019, 12.422 alunos foram beneficiados com algum tipo de bolsa de estudos na educação básica e superior em todas as unidades do claretiano Rede de Educação. Nós estamos indo não para as grandes capitais de cultura do mundo, mas estamos indo para as periferias de cultura do mundo. Há cinco décadas, surgiu o primeiro curso superior na cidade de Batatais. Educação física foi o ponto de partida para o claretiano chegar a milhares de alunos. Com um grande diferencial, o compromisso de levar dignidade e conhecimento a regiões onde as oportunidades são escassas. Em comemoração aos 50 anos, o superior-geral dos missionários claretianos do mundo ressaltou em carta e vídeo a importância desse trabalho incansável nas periferias. Em 50 anos, vocês têm alcançado milhares de homens e mulheres tornando a educação superior acessível, principalmente por meio da educação à distância. Juntos nós podemos. Essa é uma forma de sonhar mais longe, alcançar muitas periferias, mesmo de outros países da América. Assim como a congregação surgiu da devoção e amor ao Imaculado Coração de Maria, evangelizar sempre foi uma das principais frentes de trabalho. Além de tantas outras questões, as periferias carecem do fortalecimento da fé que multiplique boas ações. É aí que entram as pastorais, entre elas a da juventude. A educação à distância foi a forma de chegar a vários cantos com o curso de Pastoral Claretiana de Jovens de Vocações. O objetivo do curso é capacitar os responsáveis pelas pastorais claretianas nos diversos países do mundo, para unificar as normativas para essas pastorais. O conteúdo foi criado pela própria central da pastoral, pelo responsável geral da pastoral, para ser disseminado pelas diversas pastorais. A formação religiosa segue como uma das frentes de evangelização desde a época dos antigos seminários. Atualmente, o claretiano segue com a formação teológica, tanto para jovens seminaristas quanto para leigos. A tecnologia se tornou a grande aliada neste desafio global. E assim também na formação de economos das províncias claretianas com o curso de Gestão Contábil Financeira. Embora eles estejam numa comunidade religiosa, especificamente, toda e qualquer organização depende de uma boa gestão. Seja uma gestão administrativa, seja uma gestão econômica ou financeira. Hoje nós atendemos mais de 43 países em todo o mundo, né? E todos se comunicando e o processo de ensino-aprendizagem se dá pela ferramenta da sala de aula virtual criada pelo claretiano Rede de Educação. Os missionários acreditam que educação é pastoral e avançaram com esta proposta na região norte, a grande periferia verde do país, atendendo o que a igreja hoje propõe no sínodo da Amazônia, com o projeto Amazônia Legal. Boa Vista Roraima recebeu o primeiro polo de educação à distância. Depois vieram na cidade a educação básica com o colégio e a faculdade presencial. E, por fim, o projeto de ensino superior para indígenas. Neles, centenas de alunos de diferentes comunidades contam com bolsas de estudos para a formação profissional. A claretiano tem me dado essa oportunidade que eu não posso perder, que nenhuma outra escola me deu. A região norte tem hoje quase 4 mil alunos universitários, em 22 polos de EAD. 40% deles tem bolsas de estudos. Já são mais de 12 mil formados, na maioria professores, para atuar na educação básica desses estados. É levar o acesso ao ensino superior a toda a população sem distinção. Ou seja, a mesma condição que é oferecida no estado de São Paulo deve ser a mesma para Rondônia, Roraima, Norte, que são regiões menos providas de instituições de ensino superior. Então, a educação à distância possibilitou isso. Ela fez com que aquela pessoa que desejou um dia se tornar um pedagogo, se tornar um administrador, se tornar um contador, enfim, ela tem acesso hoje, ela tem a condição, ela tem a possibilidade de uma condição igualitária à pessoa do estado de São Paulo. Por falar em educação básica, além do Claretiano Colégio Boa Vista, a rede tem colégios em Rondônia e Pará. São mais de 2.500 alunos do ensino infantil ao médio, dos quais 30% têm bolsas de estudos. É um desafio que não toma conhecimento das fronteiras. Na América do Sul, o Claretiano Centro Universitário e a Universidade Claretiana da Colômbia mantém um convênio de cooperação pedagógica e tecnológica, além de intercâmbio de informações. Entre eles, o uso da sala de aula virtual e a construção de materiais didáticos. No estado de Rondônia, o Claretiano faz um trabalho social com as comunidades quilombolas. Nas periferias urbanas, ações que buscam traçar junto às crianças e adolescentes novos caminhos. No projeto social Claretiano Terra Nova, em Rio Claro, um exemplo do atendimento ao ser humano, nas suas necessidades mais essenciais, até o conhecimento e a formação do caráter. Do outro lado do oceano, um marco nas ações da congregação em busca do bem-estar e o desenvolvimento do próximo. A Missão Moçambique, o trabalho dos missionários, se preocupa em cuidar da evangelização, da saúde da família e em grande necessidade da educação de crianças e jovens. Então, nós temos lá uma região longínqua da Colômbia, difícil acesso, a Argentina, que tem sim toda uma cultura, uma filosofia diferente, a África, que está toda uma mudança de cultura, que está ali, e o Claretiano participando dessas mudanças culturais, dessa educação universal, hoje, ou globalizada, tanto na congregação, como em outras instituições universitárias. E é decisivo para novos tempos aproximar realidades e quebrar barreiras. Por isso, o intercâmbio entre estudantes brasileiros e moçambicanos é incentivado num projeto em que a troca de cartas une histórias, promove conhecimento e amor ao próximo. Chance também de um recomeço. O ensino à distância foi a escolha para muitas pessoas que cometeram erros diante da sociedade e desejam traçar novos caminhos. Presidiários encontraram a chance de estudar e transformar as próprias histórias. Em 2020, essa trajetória completa 50 anos, unindo o carisma de Santo Antônio Maria Claré, a dedicação e empenho dos missionários claretianos e as equipes que passaram a escrever juntos toda essa história. e eu os convido a levar essa universidade ainda mais longe e fazer a educação alegre em termos de alcance global e sagrado. Todos os alunos que já passaram pela sua universidade devem nos deixar orgulhosos. Viva o claretiano! Viva o claretiano! Felicitações! Deus os abençoe! Ao estar presente nas periferias do Brasil e do mundo, o claretiano tem como missão a promoção humana, profissional e educacional, além da melhoria da saúde e das relações interpessoais. e das relações e das relações